Vou a conversa com o Presidente da Associação de Luanda de Futebol, Rafael Maria. Boa tarde em Direito para a TV Belas. Antes de mais, parabéns porque é a primeira vez que a Associação Provincial de Luanda, enquanto ente do futebol nacional, vê uma prova 100% televisionada, em Direito, ao vivo e a cores. Estado, parabéns, Sr. Presidente. Primeiro quero agradecer a Deus por este privilégio e esta oportunidade que a TV Belas nos deu na transmissão de todos os jogos. É importante essas transmissões para podermos divulgar o bom trabalho que os clubes de Luanda estão a fazer. Graças à TV Belas, essa transmissão foi em Direito. Eu tive mesmo a acompanhar também alguns jogos transmitidos pela TV Belas. O número de visualizações chegava a 3,5 mil visualizações. Isto é muito. Significa dizer que a população luandense, a população luandense, significa dizer que a população luandense gosta de futebol. E agradecer aqui à TV Belas, mais uma vez, pelo excelente trabalho que vocês têm feito na divulgação do desporto a nível nacional. E eu acredito eu que com essa transmissão, alguns empresários vão patrocinar as equipas de Luandas. É isso que nós queremos. Sabe que os clubes de Luanda têm feito um grande trabalho, eles fazem um grande trabalho, excepcional. Como vê, nós, os favoritos nessa final seria o Pedro Pena Gosto. Mas quem foi na final foi o Gelson e o Luanda City. Significa dizer que as equipas de Luandas todas trabalham, trabalham para ganhar jogos. E o futebol que foi mostrado aqui foi um futebol de alta qualidade, de muito profissionalismo. Significa dizer que estamos todos de parabéns e os clubes têm feito um grande trabalho. Nossa associação provincial de futebol de Luanda vamos continuar a fazer o nosso trabalho, não obstante as dificuldades que a própria sociedade nos impõe. Quando eu digo dificuldade, em vez de a dificuldade de patrocínio, não temos apoio nem sequer do próprio executivo. Se tivéssemos muitos apoios, faríamos mais. Mas com pouco estamos a fazer muito e os que têm muito não fazem nada. Mas nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho com bastante zelo, dedicação e profissionalismo para mantermos essa qualidade do futebol em Luanda. Desde que nós assumimos o APFL em 2020, nos comprometemos em dar o apoio necessário aos clubes em Luanda. Mudar o paradigma do futebol em Luanda, tanto faz da formação até os senos. Aí está o resultado. Foi um trabalho em conjunto com os clubes, porque dois só andam juntos quando tiveram acordo. Tivemos em acordo, a democracia é assim e está aí o resultado. As equipas estão satisfeitas. Nós em Luanda somos agora um exemplo das outras províncias, estão a seguir o nosso modelo. Como vê, temos aqui o presidente da PFBA que veio acompanhar o nosso convite, acompanhar a final do torneio de abertura do campeonato provincial de futebol em Luanda. Agora vai ser chamada Liga de Futebol de Luanda, porque queremos de facto trazer, queremos que o nosso futebol a nível de Luanda seja vendável. Queremos vender o nosso produto e para vender o nosso produto é preciso fazermos um bom trabalho. E começando com infraestruturas desportivas de qualidade, como vê, o Bela Gosto tem uma grande infraestrutura desportiva. Acredito eu, tem as outras como a AFA, o Petro, precisamos recuperar a Cidadela. A Riva da Cidadela não estava muito boa, mas precisa ser recuperada. Temos o 11 de novembro, os campos adjacentes, também aquela precisa ser recuperada. E precisamos aqui do apoio do Executivo, quando eu falo Executivo, do governo da província de Luanda. Apoie Luanda. Nós estamos a precisar do apoio da província de Luanda. Precisamos de infraestruturas desportivas, precisamos de campos reovados para a prática do bom futebol. Os clubes em Luanda têm feito um grande trabalho, mas os clubes não têm apoio. Mas nós, como somos instituição, o órgão reitor do futebol em Luanda, estamos a apelar. Senhor governador, estamos a precisar de infraestruturas desportivas. Os clubes em Luanda precisam de campos de futebol reovados. Vamos acabar com o pelado. Se queremos atingir nossos objetivos, sabe que o futebol hoje em dia é negócio. E qual é o negócio do futebol? São atletas. E para vender atletas e para se formar atletas de alta competição, são 20 anos. É preciso alimentação, é preciso infraestrutura desportiva com qualidade. É preciso educar esses meninos para poder atingir os objetivos. Lá fora já fazem isso. Como é que nós queremos ter atletas de qualidade na seleção nacional, se nós estamos a fazer um outro trabalho na base? Não é porque os clubes estão a fazer um outro trabalho. Não, é porque não há infraestruturas desportivas para a prática do futebol de qualidade. Precisamos praticar o futebol na relva natural, na relva sintética. Temos que acabar com os pelados. Há dinheiro para isso. Isso falta de vontade política. Presidente, boa sorte para a competição que aí já se avizinha. Muito obrigado. E que Deus abençoe a TV Belas pelo seu trabalho que vocês estão a fazer. Continuem a nos apoiar. E nós também estamos aqui para servir o país. Muito obrigado. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.